Quer mais modernidade para a sua casa? Quer deixar a sua casa ainda mais bonita? A Quero Quero tem tudo para o seu lar, para renovar, para você ter mais conforto e para dar mais estilo para a sua casa. Vem para a Quero Quero, em TAPES, na Avenida Cisbrasil 754. Web espectadores da Lagoa TV flagraram na manhã nesta segunda-feira o descarte irregular de galões de agrotóxico às margens da ERS 717. As fotos mostram grande quantidade de lixo altamente tóxico descartado a cerca de 500 metros da entrada da Escola Mentala Calil, a escola agrícola. Até o momento, não se tem informações sobre quem realizou o descarte, mas tanto a Polícia Civil quanto o Pelotão de Policiamento Ambiental da Brigada Militar, a PATRAN, já foram comunicados. Desde janeiro de 2002, com o Decreto nº 4074, as embalagens de agrotóxico devem ser obrigatoriamente recolhidas, determinando que o agricultor, o fabricante e o revendedor sejam os responsáveis pelos processos inerentes à cadeia de produção, comercialização e descarte das embalagens. Hoje, os agricultores e os fabricantes e revendedores devem destinar os frascos de forma ambientalmente correta, tanto pela maior conscientização quanto pela responsabilidade de conservação do meio ambiente, imposta por lei e passível de penalização. As autoridades investigam o caso.